Música Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro e o Boletim Informativo já está no ar. A passagem de ônibus em Novo Hamburgo está mais cara. O reajuste de 10,34% passou a vigorar ontem. A passagem do transporte coletivo em Novo Hamburgo passou de R$ 2,85 para R$ 3,14. O reajuste se baseou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o INPC. Agora, para passar a roleta, os passageiros terão que desembolsar quase R$ 0,30 a mais. Uma das discussões sobre o aumento se volta ao troco de R$ 1,00. A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo informou que as empresas foram orientadas a fornecer a diferença e que os usuários do serviço devem fazer a cobrança ao pagarem a passagem. O arredondamento para R$ 3,15 ficaria fora do índice, segundo a Secretaria. As passeatas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff tomaram cidades de todo o país durante este domingo. Em Novo Hamburgo, o protesto foi de forma pacífica, com cerca de 100 pessoas que se reuniram em frente à Praça Punta del Este e que ocupou parte da Avenida Nações Unidas, no centro. As cidades de Caxias do Sul, Imbé, Sapiranga e Porto Alegre também reuniram manifestantes com rostos pintados, cartazes e gritando palavras de ordem. Segundo os organizadores, nos protestos, os manifestantes devem voltar às ruas em março do ano que vem, quando o Congresso Nacional volta do recesso para continuar com o movimento. A presidente Dilma não se manifestou sobre os atos. O Sábado Solidário, ação promovida pelo Banco de Alimentos da região do Calçado, em parceria com redes de supermercados para arrecadar alimentos, teve como meta terminar 2015 com 4 toneladas de alimentos doados. Nesta última edição do ano, foram arrecadadas mais de 3 toneladas de alimentos que deverão ser distribuídas a 47 entidades assistenciais atendidas pelo Banco de Alimentos da região do Calçado. Redes de supermercados de Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha e Novo Hamburgo participaram da campanha como locais de coleta. Mesmo não atingindo a meta de terminar o ano com 4 toneladas arrecadadas, as pessoas se solidarizaram e ajudaram a garantir o abastecimento de alimentos a essas entidades para os meses de janeiro e fevereiro de 2016. E uma constatação que nós fizemos este ano, que num período de crise, a população se torna mais solidária. E essa edição do Boletim Informativo fica por aqui. Logo mais às 6h30 da noite, você fica bem informado com as notícias de Novo Hamburgo e Vale dos Sinos, no TV Fevale Notícias. Uma ótima tarde para você! Música 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 Música